Conversas no FM Conversas no FM, aqui na Alvor FM, às quartas-feiras entre as 20 e as 21 horas. Conversas no FM, um programa de João Figueiras. Para a emissão de hoje, a presença de um amigo, filho de Portimão, José Nobre. Zé para os amigos nasceu em Portimão a 28 de agosto de 1946, na Rua do Norte. Aos 5 anos vai para Setúbal, matricula-se na primária, vindo a fazer a 4ª classe, em Portimão. Na sua infância, recorda-se bem do ano em que nevou e das brincadeiras que isso proporcionou ao seu grupo de amigos. Docorreu então o ano de 1954. Setúbal é uma terra que volta lá muitas vezes e na sua meninice chamavam-lhe o Marroquino. Regressa a Portimão, para o bairro das Cardosas. Vai para a Escola Industrial de Silas para tirar o curso comercial, apanhando o último ano da escola velha e o primeiro ano da escola nova. O seu clube de futebol de coração foi o Vitória de Setúbal. Era fã do Emílio Graça. O primeiro jogo que viu foi com o Setúbal Benfica às cavalitas do tio. Rita era ficado fã do Benfica. Nesse jogo choveu, choveu que se fartou, chegando a casa que nem um pinto. Inicia a sua atividade profissional no Manuel R. Calapés, onde se situou hoje o restaurante Mané. Foi para a tropa, em janeiro de 1967, indo para o Ultramar, Moçambique, regressando depois em outubro de 69. Na Guerra Colonial, a escrita emergiu-lhe na alma. No dia de embarque para Moçambique, fez um pacto consigo mesmo, anotar todos os episódios relevantes desta nova aventura por terras do Ultramar. Como os seus pais estavam emigrados em França, foi para a cidade de Luz, onde casou e teve os seus dois filhos. Quando chegou a França, em março de 1970, o que mais lhe surpreendeu foi a quantidade enorme de imigrantes portugueses, então aí residentes. Na altura, contava-se um milhão. Ao andar pelo metro pela primeira vez, em Paris, deparou numa cena de namorados adolescentes que se sentaram à sua frente e começaram-se a beijar na boca, o que, para ele, constituiu uma grande admiração, pois, no seu Portugal de brandos costumes, isso era impensável em público. Mas em França, respirava-se a liberdade do Mai de 68, que, logicamente, tinha aberto as portas às novas mentalidades. O gosto de escrever surgiu-lhe desde a escola. Foi bom aluno português. E, por ir em unia, sempre odiou o francês. Mas, dadas as circunstâncias, teve que se desenrascar. Trabalhou em França numa empresa de transporte de material automóvel no serviço de informática, então nos seus primórdios, ou seja, com um sistema de cartões perfurados. A sua relação com a comida é muito boa. Não se considera nada de especial a cozinhar. Diz apenas que faz bons petiscos. Em Portugal, continuou a trabalhar em contabilidade e, no ano de 1986, fez parte da equipa pioneira da Rádio Portimão, onde permaneceu lá como colaborador até ao silenciamento das rádios piratas. E esta pequena introdução do perfil do nosso convidado vai terminar aqui com a lembrança da Rádio Portimão e iniciar a conversa de Viva Voz na Rádio Alvoro. Jornal Nobre, obrigado por teres vindo. Que recordações tens da tua experiência radiofónica na Rádio Portimão? Obrigado, João. Bom dia aos ouvintes. É com um imenso prazer que estou aqui na tua companhia para algumas recordações da rádio, da vida, da vida de todos os dias. A minha colaboração na rádio começou no primeiro dia da Rádio Portimão. Isso foi no ano de... Eu penso de 86. 86, exatamente. Mas eu, quando vinha para aqui, vinha a pensar que teria sido 84, mas não. Deve ter sido 86. Segundo as nossas contas, foi mesmo no ano de 86. 86. Fazíamos parte de uma equipa cheia de vontade de começar uma nova experiência. Era muito, muito, muito suor, muita transpiração, muita vontade de fazer coisas novas. Às vezes, muita asneira também. Sim, mas isso era... Mas fazia parte... Fazia parte da nossa inexperiência, não é? Mas a vontade de querer fazer rádio, portanto, ultrapassava todas essas dificuldades. Exatamente. E como eu te ia dizendo, a primeira emissão... Participei na primeira emissão da Rádio Portimão, num programa, o primeiro, com o Milídeo Pouxim, em que o convidado dessa manhã, dessa primeira hora da rádio, foi o ex-presidente da Câmara de Portimão, o arquiteto Martim Gracias. Depois continuei até, como tu disseste há pouco, continuei até ao fecho definitivo das rádios. Tive companheiros da rádio que ainda hoje são amigos e com os quais mantenho uma relação de amizade forte, alguns. Exemplo do Emanuel Valente, exemplo do... Que continua cá, fazer o seu programa. Exatamente. E, sobretudo, de um que já não está entre nós, que era o Alberto Bouto Santos. Infelizmente faleceu há uns meses atrás. A razão pela qual que eu te convidei para vires à Rádio Alvor é que tu tens um hobby na tua vida que é a escrita. Gostas muito de escrever. O gosto da escrita começou desde a escola. E quando foste para Ultramar, para Moçambique, como disse aqui no noto introdutório, fizeste um pacto contigo mesmo de começares a anotar todos os episódios da tua vida de militar. Queres realçar algumas histórias interessantes que se tenham passado durante a tua permanência na guerra? João Carlos, sabes que quando fui para a tropa tinha 20 anos. Era um menino. 20 anos. Era um, como se diz agora, um puto. Mas já tinha alguma consciência do que iria passar e do que todos iríamos viver nesses 24 meses. De princípio em princípio deviam ser 24 meses, mas já eram sempre 28, 30, 30 meses. E é verdade aquilo que disseste. Eu fiz um pacto comigo mesmo de todas as coisas que eu achasse relevantes para um dia poder contar. Comecei a escrevê-las. E já, agora lançava tudo desafio. Podes ler um desses textos? Posso. Então, o microfone continua assim. Já me passaste uma rasteira. Ah, já? Já. Pronto. Então, mas isso é que tem graça. Essas coisas assim com rasteiras. Dizer também que nos apontamentos que fiz, centenas, para não dizer mulheres, centenas de fotografias. Ainda há pouco tempo dizia alguém que eu apontava as coisas em tudo o que era papel. Carteiras de Forbes, pecados de jornal. Tenho notícias de jornais, recortes da época, de jornais moçambicanos, porque o meu serviço militar foi em Moçambique. E uma das coisas que eu sempre tive alguma dificuldade a aceitar era ser militar. Portanto, a autoridade militar, o ser militar, ainda por cima ser militar português, ser militar do regime ditatorial. Com o qual tu não te identificavas. Com o qual eu não me identificava. Mas não politicamente. Sim, mas isso era o espírito generalizado do... dos soldados. Menos que eles tinham alguma consciência política. Como diziam os meus camaradas, que nessa altura já nos tratávamos por camaradas na tropa, os meus camaradas diziam que era o Zé Bandalho. Portanto, se eu tinha que lá estar 24 meses, 30 meses, pelo menos que passasse de maneira mais leve. O melhor possível. O melhor possível. Só que havia autoridade militar e havia umas obrigações militares. Eu tentava mais ou menos esfintá-las, nem sempre conseguia. E a primeira grande... o primeiro grande atrito que tive com o comandante da companhia foi precisamente por causa do fardamento. Portanto, toda a gente antes de embarcar recebia o fardamento. Levava o fardamento para casa, para a mãe arranjar as bainhas e os calções, apertar a camisa, etc. Eu não. Eu recebi o material, pus o material dentro de dois sacos e assim ficou. Evidentemente que as calças eram dois números acima do meu, os calções. E é isso, e é isso que eu... Estavas por ripando para o visual. Exatamente. E foi isso que eu escrevi neste primeiro texto. Dizer tão bem que eu muitas coisas não me recordo ou não me recordava e a memória é avivada pelos almoços normalmente que temos com os antigos combatentes. Normalmente reunimos-nos todos os anos ou de dois em dois anos. Daí esta história que eu intitulei O Algravio. O Algravio soldado com tor 140 de 107 era agregalhada da companhia em 1728 quando recebeu o fardamento poucos dias antes do embarque para Moçambique meteu-o dentro de um saco de viagem e nunca mais lhe tocou. Ficou tal e qual como lhe tinham entrego. Nem uma bainha subiu. Os calções que deveriam chegar ao joelho paravam a meio da perna. As camisas eram três numas acima do céu e as calças cabiam dois lá dentro. A única coisa que não destoava eram as botas e isso foi só enquanto estavam novas novas ou seja no início da comissão. No segundo dia de viagem que nos levaria até Moçambique o capitão mandou formar a companhia para as habituais palestras militares. Antes da formatura já todos riam do fardamento do Algravio. Destacava-se de todos os outros que tinham o fardamento à sua medida. O Alferes Guerra gritou sentido e todos ao mesmo tempo obedeceram à ordem. O capitão Pereira Monteiro ou seja o Becas acabava de chegar para proceder à primeira revista da companhia. Olhou para todos um a um e ia fazendo alguns repares sobre o cabelo a barba as camisas muito abertas e até o emblema da boina que não estava direito. A meio da revista deu com os olhos no Algravio e não acreditou naquilo que estava a ver. Tinha um verdadeiro espantalho no meio do seu psobol. Ficou vermelho particularidade do Becas quando se irritava. Fez-se ainda mais silêncio. Todos esperavam a reação do comandante da companhia com um misto de respeito e medo. Então você o Becas tratava todos por você não tinha ninguém para lhe tratar do fardamento porque não trocou as camisas e os calções. O Algravio mantinha-se em sentido. Diga-me lá porquê. O Niasa avançava para Moçambique enquanto o Becas falava o silêncio podia-se ouvir. Até os motores do navio faziam menos barulho. Como o meu capitão sabe os meus pais estão em França vai para dois anos e eu não sei cozer roupa e também não tenho ninguém na família que tenho tirado o curso de corte e costura. Ouviu-se um burburinho na formatura o Guta trecia-se para não desatar a rir e as camisas do meu capitão só ouviam estas quando chegou a minha vez de receber o fardamento. Ainda ficou mais vermelho o nosso capitão. A sendença caiu pesada chamou pelo ferreal responsável pelos condutores mais conhecido pelo parafuso e disse-lhe este soldado deverá comparecer na próxima formatura com a cabeça rapada e fica proibido sair do navio quando chegarmos a Luanda. Saiu-lhe cara ao Algravio a piada do corte e costura. Em pleno Atlântico tinha começado uma relação entre o Becas do 140 e o Barbeiro que só iria terminar no dia 12 de outubro de 69 quando chegarmos a Lisboa. Estava dada a primeira carecada ao Algravio. Depois foram só mais 16. Por todas as razões possíveis e imaginárias na despedida em Estremóis depois da nossa chegada de Moçambique o Becas chamou ao Algravio deu-lhe um abraço e disse-lhe um dia se tiver filhos e se eles não tiverem juízes dê-lhes uma carecada de vez em quando. Ainda hoje passados 40 anos quando entra na barbearia e se senta na cadeira do barbeiro sente a vontade de dizer é mais uma carecada. uma barquinha lá vai, lá vai uma barquinha lá vai, lá vai e daí na barquinha de Belém e daí na barquinha de Belém Sr. Verqueiro quem leva aí Sr. Verqueiro quem leva aí não Não ti, na barquinha dela ti Levo a cativa duma só vez Dois, três Na barquinha do Marquês Ao romper da alva, casada, vem Ao romper da alva, casada, vem Dime, na barquinha que vai bem Dime, na barquinha que vai bem Se a tem guardada, deixa fugir Se a tem guardada, deixa fugir Dime, na barquinha do vizir Dime, na barquinha do vizir Lá vai roubada, lá vai na mão Lá vai roubada, lá vai na mão Dime, na barquinha do ladrão Dime, na barquinha do ladrão Depois do Natal dos Simples, conversa com o nosso amigo Zé Nobre Gostei imenso do texto que acabaste de ler E a partir daí, a chegada a Moçambique Como é que foi? Bem, a chegada a Moçambique foi Portanto, não foi o navio para o antes Em Londres, em que pudemos sair um dia e meio E comer e gozar um bocadinho a cidade Depois foram mais nove dias até Lourenço Marques A chegada a Lourenço Marques foi Como se tivéssemos recebido um muro na cabeça Porque quando nos disseram que íamos para Moçambique Defender a pátria O nosso espanto foi chegarmos a um sítio A uma cidade completamente diferente daquilo a que estávamos habituados Portanto, sobretudo aqueles que viviam na província E que não viviam em Lisboa ou no Porto Que eram os grandes prédios, as grandes cidades As grandes avenidas, desculpa Foi um deslubramento Foi um deslubramento total E depois a mistura racial Havia em inglês As novas culturas As novas culturas Também não deu muito tempo Influência sul-africana Exatamente Por sorte, eu fiquei Por sorte, ou por azar Disto da vida nunca se sabe Ficaram em Moçambique Quatro ou cinco condutores de cada companhia Isto porquê? Porque nós aqui não tínhamos Não tínhamos aprendido Ou treinado A condução em picada E sobretudo a condução de Berliés Porque aqui As aulas de condução Eram dadas em antigos camiões Que eu já nem me lembro do nome E quando lá chegámos Portanto, ficaram quatro condutores Ou cinco de cada companhia Para durante um mês e meio Para então fazermos A aprendizagem da condução De Berliés E sobretudo de condução em picada Então na tropa tiraste a especialidade De condutor Exatamente Exatamente Fiquei em Lourenço Marques Um mês e meio Que foi um mês e meio De aprendizagem De falar com novas pessoas Uma outra mentalidade Era uma mentalidade A liberdade Em todos os sentidos Mesmo a liberdade A liberdade política Até pela primeira vez Ouvíamos o Zeca Afonso Não direi em qualquer lado Mas Ouvíamos o Zeca O próprio Clima também ajudava Um bocado a... Exatamente Exatamente Foi Tudo isso Foi E depois Daí de um mês e meio Seguia então para norte Ofereceram-me uma viagem De 15 dias Praticamente Em coluna militar Desde Lourenço Marques Até na Cala O que é de sul A norte De... E aí sim Aí sim Aprendi a conduzir em picada Tiveram a salabilidade Foi o primeiro grande teste Exatamente Passando por todos Os aldeamentos E por todos Todos os sítios De norte De sul Neste caso No sentido sul-norte Em Moçambique Jovens com 20 anos Saídos do seu país Da sua terra natal Uns De Lisboa Do Porto E os outros De vários pontos do país Muitos deles Em zonas De província Não é? O choque Foi imenso Como já referiste Uma nova mentalidade Uma nova realidade Entre vós Que havia Diversos níveis culturais Claro Havia aquele Que tinha a quarta classe Havia aquele Que tinha o curso comercial Como era o teu caso Havia uma entreajuda Na ligação Entre as famílias Havia Aquilo espírito De camaradagem Tudo Na guerra Isso tudo Tudo vem ao de cima Não é? Porque a vossa família Era o vosso Plutão Era o vosso Comandante Havia muito Esse espírito De entreajuda Penso eu Havia Havia E depois havia Eu costumo dizer Eu costumo dizer Que Os amigos Barra Irmãos Que eu tenho São Amigos da tropa Evidentemente Que eu tenho Amizades De miúdo Na minha Na minha passagem Por França Deixei amigos Que são meus amigos Há 40 anos Mas a diferença Que há Entre esses amigos E aqueles que fizeram O serviço Não são muitos Aqueles que fizeram O serviço militar Comigo Esses são Amigos Barra irmãos A cumplicidade Era quase total Depois havia Uma coisa Que Ou se aprende Nesta situação Ou então Nunca mais se aprende Que é a solidariedade Dividíamos O que tínhamos Bebíamos O que tínhamos Fumávamos Dividíamos O tabaco Dividíamos A bebida E muitas vezes Dividíamos A comida Muitas vezes Dividíamos O mesmo Travesseiro Ou então A mesma manta Dividíamos Escreviam Essa conjuntura Um dia A parte gastronómica Também diferente A tua apetência Pela comida Dividávamos Daí tínhamos Se o meu camarada E Moçambique De Moçambique Podismo Podismo Sucessivos Que é um tipo Que tinha O poludismo Eu tenho Amigos Que tiveram O poludismo Três, quatro vezes E depois Isso traz Outros problemas Atrás Tínhamos Que ter cuidado Com certas coisas Tínhamos Que ter cuidado Por exemplo Com a água Eu cheguei A beber água Cheiro Um cantil Da água E pôr Cinco, seis Comprimidos Dentro Para combater Tudo aquilo Que poderia Estar Na água É um extremo É um extremo Cuidado José O que é Que vos vinha À memória O que é Que vinha À memória Lembranças Da infância Da adolescência Saber que Podias não voltar Podias ficar lá Podias ter um acidente Vir mutilado Isso na tua cabeça Como é que funcionava Ou não pensavas muito nisso Vives o dia a dia Não Nós pensávamos nisso Quando não estávamos ocupados Eu digo-te Primeiro tenho que fazer aqui Um parênteses Eu não gosto muito De falar nisso Portanto Eu falo de A guerra para mim Está sempre Ao fundo Em primeiro lugar Estão as pessoas E dos meus amigos Aliás Eu da guerra Tem pescadas De minas De colegas Mortes Falo Mas falo Mas falo muito pouco Evidentemente Que isso Estava sempre presente No nosso espírito Agora Quando entrávamos Quando entrávamos No meu caso Quando pegava No Unimog Ou na Berlié Para fazer uma coluna Com 20 tipos Sentados atrás Não pensávamos nisso Pensávamos Que poderia acontecer E como aconteceu Quatro ou cinco vezes Mas não era uma coisa Que nos impedisse De De viver o dia a dia Tolerávamos Essa situação Havia muitos Que não Que não Que não Toleravam O O chamado Stress O chamado Stress Da guerra Porque é um stress De um momento para o outro Tu estás na caserna E podes ser chamado Para uma operação Para a operação A Ou para a operação B Para ir buscar um tipo Ou outro E isso Era a loteria Nós vivemos Esses 27 meses 28 meses Numa loteria Ou saía Ou não saía Continuamente faziam A contagem decrescente Exatamente Tínhamos Cada um Tinha o seu calendário Por cima da cabeceira da cama E isso era um ritual De manhã Antes de irmos Para o pequeno almoço Todos arroscavam o dia Era menos um dia No calendário Mas é Nessa altura Já gostavas De música francesa? Nessa altura Ou conhecias Pouca música francesa? Nessa altura Conhecia Evidentemente Conhecia Portanto Aqueles cantores Iaia Os Adamojo Mas não tinha Não tinha um conhecimento Profundo Da música francesa Agora quando cheguei A França Pronto A seguir Vamos já Por sustentão tua Vamos ouvir O brel Não é? Mas eu Vamos ouvir o brel Mas eu queria Queria Só Só Eu sei Que é o quanto Começa a falar Nunca mais par E é bom É bom Que isso assim seja Escolhi o brel E escolhi o brel Numa faixa No seu último disco No último disco Que ele gravou Já estava doendo Já estava doendo Que é um hino A amizade E como eu vim aqui Falar da tropa E de amigos Escolhi essa faixa Calha que nem gingias Jojo Voici donc Quelques rires Quelques vins Quelques blondes J'ai plaisir A te dire Que la nuit Sera longue A devenir Demain Jojo Moi je t'entends Rugir Quelques chansons Marines Ou des Bretons Devine Que Saint-Ca Doit dormir Tout au fond Du brouillard Six pieds sous terre Jojo Tu chantes encore Six pieds sous terre Tu n'es pas mort Jojo Ce soir Comme chaque soir Nous refaisons Nos guerres Tu reprends Saint-Nazaire Je refais L'Olympia Au fond Du cimetière Jojo Nous parlons En silence D'une jeunesse Vieille Nous savons Tous les deux Que le monde Sommeille Par manque D'imprudence Six pieds sous terre Jojo Tu espères encore Six pieds sous terre Tu n'es pas mort Jojo Tu me donnes en riant Des nouvelles d'en bas Je te dis mort Au con Bien plus con Que toi Mais qui sont mieux Portants Jojo Tu sais le nom Des fleurs Tu vois Comme mes mains Tremble Et je te sais Qui pleure Pour noyer De pudeur Mes pauvres Lieux communs Six pieds sous terre Jojo Tu frères encore Six pieds sous terre Tu n'es pas mort Tu n'es pas mort Jojo Je te quitte au matin Pour de vagues besognes Parmi quelques ivrognes Des amputés du cœur Qui ont trop ouvert Les mains Jojo Je ne rentre plus Je ne rentre plus nulle part Je m'habille de nos rêves Orphelin jusqu'aux lèvres Mais heureux de savoir Que je te viens déjà Six pieds sous terre Jojo Tu n'es pas mort Six pieds sous terre Jojo Je t'ai mon corps Lourenço Marcos A cadela do capitão Chamava-se Mara Uma boxer castanha Era a única Que não sabia onde estava E era feliz a Mara Com uma grande província ultramarina Para descobrir E um adido de sempre Apostos Para lhe satisfazer Todos os desejos Nós Sabíamos onde estávamos Em África 25 de Agosto de 67 5 horas da manhã Lourenço Marcos ao longe E o navio Uniaça A reduzir a velocidade E nós reduzidos Já a nossa ansiedade Foram 21 dias de mar 21 dias de vómitos 21 dias de porão 21 dias de tanta coisa Lourenço Marcos mais perto E o Uniaça quase a atracar A dor no peito A dor no peito a apertar Agora sim Era real No mínimo Seriam 24 horas 24 meses Ninguém Nos tirava Só uma bala Uma mina Ou outra merda Qualquer Nos remeteria à precedência Antes da data E dentro de um sobretudo De madeira Como dizia o Sargento Bocas Que já ia na sua terceira comissão No ultramar E no seu segundo apartamento Comprado em Moscavide Agora era de vez Ouvi-lhe-se o bater do navio Contra o caixa No rádio de pilhas Do Zé de Espinho O Roberto Carlos Cantava Estou amando loucamente A namoradinha De um amigo meu Quer toda a gente Em formação No local habitual Ornavo Alferro de Olomir O João 108 Verdadeira alfacinha Conhecedor De todos os cantos Da capital Do império Batoteiro Desarrascado Espreitando Para o caixa Exclamou Porra Eu nunca tinha visto Tanto preto junto Mas onde é que nós Vemos parar Dão-nos um nome E um jornal Um avião E um violino Mas não nos dão Um animal Que espete os cornos No destino Dão-nos Marujo de papelão Com carimbo No passaporte Por isso A nossa dimensão Não é a vida Nem a morte Natália Correia In the garret No passaporte A nossa dimensão No passaporte Freedom soon will come Then we'll come from the shadow Les amants étaient chez moi Ils me disent signes-toi Mais je n'ai pas peur J'ai repris mon âme J'ai changé cent fois de nom J'ai peur de femmes et enfants Mais j'ai tant d'amis J'ai la France entière Un vieil homme dans un grenier O que é que o pai não te contou sobre a guerra? É uma peça de Fernandes Gestas que estreou no teatro Carlos Alberto no Porto Esta peça é aquilo que os pais nunca contaram aos filhos sobre a guerra no ultramar O silêncio dos ex-combatentes é um facto Zé, encerrando aqui o capítulo da Guerra Lunial Isto dava pando para mangas Para quando a compilação e a edição do tal livro? Eu costumo brincar com isso Isto são coisas muito sérias E eu não tenho essa faculdade de escrever Há quem diga Há tanta gente a escrever Não Isto são coisas que eu um dia pensei em fazer Em escrever Em anotar Agora como temos tanta tecnologia E sobretudo os facebook Eu vou tentando Regularmente vais publicando no facebook Vou publicando umas coisinhas E vamos ficar por aí Porque E eu continuo a dizer 90% Da guerra Do ultramar nunca foi contada Nem será contada Porque As pessoas Os intervenientes Aqueles lá em cima E os outros cá em baixo Não estão interessados em contá-lo Ok De Moçambique O regresso a Portugal Como é que foi? Regressei a Portugal em 12 de outubro de 69 E Estive cá 3 meses E como os meus pais já estavam emigrados em França E como o trabalho aqui também não abundava Decidi Decidi então ir para a França Onde cheguei No dia 15 ou 16 de março De 70 Não me lembro bem A data exata E Comecei a trabalhar no dia No dia 2 de maio Desse mesmo ano Não comecei no primeiro de maio Porque Era Dia O dia do trabalhador O dia do trabalhador Aliás Eu costumo dizer aos meus amigos Que o meu 25 de abril Começou Em 15 ou 16 de março De 1970 Ou seja 4 anos Antes Do 25 de abril Aqui O que é que me marcou mais Quando chegaste à cidade de Lourdes? A liberdade A liberdade A liberdade Já aqui referi Que Respirava-se o maio de 68 Exatamente Esperava-se uma nova mentalidade O maio de 68 Tinha Tinha Um ano e meio Ainda não tinha 2 anos Eu cheguei lá em março Portanto Praticamente 2 anos E era E era a liberdade Era o contacto Era Teres a consciência Plena Como Éramos amputados De tudo e mais Alguma coisa aqui em Portugal Sobretudo falar Ou dizer Ou exprimir Uma opinião política O Estar Sindicalizado A primeira coisa Que me fizeram Quando eu cheguei À CATE Que era uma Secursal da Renou Foi Epá Qual é o sindicato Que queres filiar E eu fiquei a olhar Para a pessoa A dizer Imagina o que é isso Coisa aqui Quando se que pensavam Exatamente E depois O contacto Com Toda Aquela malta Que ou tinha fugido À tropa Ou estavam dados Como refugiados Políticos O contacto Com a música Portuguesa Por paradoxal Que parece Há cantores De intervenção Chamados cantores De intervenção Que eu comecei a ouvi-los Em França Apesar de no Ultramar Como disse há pouco Também já se ouvia No caso do José Mário Branco O Sérgio Godinho O Sérgio Godinho O Icília O Icília O Zeca Afonso O Zeca Afonso Tive um 1º de maio De 70 No 1º de maio De 70 Na festa Na casa Dos trabalhadores De Renou Em Bolonho Biancú O Zeca Afonso E o Luís Sérgio Isso é que foi Casa cheia O Zeca Afonso Cantou aquilo Que quis cantar E no final Disse Porque Suspetávamos Que Estariam na sala Alguns elementos Da PIDE Com letra pequena E no final Do espetáculo O Zeca Afonso Disse Se eu for preso Não se esqueçam De me levar Umas laranjinhas Então Foi um mundo novo Que se debariu Completamente Tinhas lá os teus pais Novidades Toda a ordem Social Cultural Num período Já de final Da adolescência Isso foi a melhor coisa Que podia ter acontecido Se tivesse ficado Em Portugal A história seria Completamente diferente Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe O que seria Mas de qualquer maneira Aquele sentimento De ser português É forte E apesar de lá estar Apesar de depois Ter casado Os meus filhos Nasceram lá Mas havia Sempre aquela coisa De voltar A Portugal O que fiz Depois de 11 anos 10 anos e meio Em França Voltei em Agosto de 80 E é verdade Aquilo que dizes A liberdade Quando cheguei Quando cheguei A França Quando cheguei A Paris Era aquilo Que mais me Te movia Dou-te Dou-te um exemplo As minhas colegas As minhas colegas De trabalho Colegas femininas Com 19, 20 anos Viviam todas sozinhas Portanto Assim que tinham Assim que tinham Independência económica Independência económica Passavam a viver sozinhas Aqui a mulher Saía de casa Para casar Para casar Exatamente Muitos completamente opostos A liberdade sexual A liberdade da palavra A liberdade dos costumes A moda A miniceia Exatamente O que me faltava No final de tudo Faltava uma coisa Muito simples A mim sempre me faltou Portugal A nossa terra É sempre a nossa terra Vamos continuando Nesta feita Com mais uma seleção musical Feita por ti Línea 4 San Bernardo E apagando-se o verano Los dois metros Soñando E se oia Pero eu senti um estruendo E o estruendo repetia Maria 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 Dijo em silencio Maria Repetile eso Maria Sencilla Sencilla mente E eu ileso Milagrosamente Eu lhe propuse Bajar Luz E sonou como un disloque Ela abaixo Ela abaixo Ela abaixo A cabeça Negando Con um reproche Depois Depois Volviu A sonreir E se deu A volta Em voo Pintando Em o ar Olores Revueltos Como pañuelos Silvou o metro E de repente O que não começou Acabava E Maria Entre a gente Se foi Junto a sua Ventana Eu me quedo Em o vagão Movendo A testa Em vano Maria Em o coração E o coração Em a mão Maria Dijo em silencio Maria Repetile eso Sencillamente Sencillamente E eu ileso Milagrosamente Milagrosamente José O porquê deste tema? Bem, a história do Pátio É uma história Uma história De há 40 anos Comecei a ouvir o Pátio Sendeon Na casa De um familiar Que ouvia Devagarinho À noite Porque Esse era Outro dos cantores Que não era muito Bem visto Nos anos 60 Como muitos outros E daí Nunca mais Perdi A pista Do Pátio Sendeon Tem praticamente Todos os CDs do Pátio E tem Seguramente Todos os Aqueles discos Grandes Aos quais Chamávamos LPs Exatamente Agora parecem Coisas da pré-história Desde já Te agradeço O facto De teres vindo À nossa rádio À Alvor FM E para finalizar Vais ler Mais um texto Não vou ler Eu vou falar Já vais falar Vou falar De um dos grandes Amigos da tropa Que é o Que é o Alfredo Sousa Que foi Contutor Exatamente Como eu fui E é um A pessoa Com mais coragem Ou uma das pessoas Com mais coragem Que eu conheci Na minha vida Ele depois de fazer O serviço militar Regressou a Portugal E o sonho dele Foi sempre entrar Para Foi ser padre E como não conseguiu Como o foram buscar Para ir para a tropa Ele quando veio do ultramar Entrou para Para um convento Foi padre E hoje É não contente Em ser padre Mais tarde Entrou para um convento Franciscanos Fez um voto De pobreza E sabes Para onde é que ele voltou Voltou para a África Para a África Neste caso Para Para Angola Na zona do Uampo Na zona da guerra Entre Entre os Militares Angolanos E lá ficou Durante 27 anos O chamamento Da África Para terminar Qual é a tua Sugestão musical? Bem É uma sugestão De 1967 E esse fado Marcou-nos Também Em Moçambique Porque é um fado Que vamos passar agora Que é um fado De Amália Rodrigues Que se chama Maldição E esse fado Era Praticamente Em todos os programas Dos discos pedidos Da Rádio Beira Esse fado Era sempre pedido Maldição De Amália Rodrigues Foi um gosto Um abraço Um abraço Que destino Oh maldição Mandei-nos Meu coração Um do outro Assim perdidos Somos dois gritos Desencontrados Dois amantes Desencontrados Desunidos Somos dois gritos Desencontrados Dois fados Desencontrados Dois amantes Desunidos Por ti Sofro E vou aborrendo Não te encontro Nem te entendo Amo e odeio Sem razão Coração Coração Quando te cansas Das nossas mortas esperanças Quando paras Coração Coração Quando te cansas Das nossas mortas esperanças Quando paras Coração Nesta luta Esta agonia Canto e choro De alegria Sou feliz Sou feliz E desgraçada Que se na tua Meu peito Que nunca estás Satisfeito Que dás-te tudo E não tens nada A gelada Que se na tua É meu peito Que nunca estás Satisfeito Que dás-te tudo E não tens nada A gelada A gelada Solidão Que tu me dás coração Não há vida Nem há morte A lucidez Desatino De ler no próprio destino Sem poder Sem poder Mudar-lhe a sorte A gelada A gelada A gelada A gelada Sem poder Sem poder Mudar-lhe a sorte Era a tarde mais longa De todas as tardes Que me acontecia Eu esperava por ti Tu não vinhas tardadas E eu entardecia Era tarde tão tarde Que a boca tardando E o beijo mordia Quando à boca da noite Surgiste na tarde Tal rosa tardia Quando nós nos olhámos Tardámos No beijo Que a boca pedia E na tarde Ficámos unidos Ardendo Na luz Que morria Em nós dois Nessa tarde Em que tanto tardaste O sol amanhecia Era tarde demais Para haver outra noite Para haver outro dia Meu amor Meu amor Minha estrela da tarde Que o luar Te amanheça E o meu corpo Te guarde Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Se tu és a alegria Ou se és a tristeza Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Foi a noite mais bela De todas as noites Que me adormeceram Dos noturnos silêncios Que à noite de aromas E beijos se encheram Foi a noite em que os nossos Dois corpos cansados Não adormeceram E da estrada mais linda da noite Uma festa de fogo fizeram Foram noites e noites Que numa só noite Nos aconteceram Era o dia da noite Era o dia da noite De todas as noites Que nos precederam Era a noite mais clara Daqueles que à noite Amando cederam E entre os braços da noite De tanto se amarem Vivendo morreram Meu amor Meu amor Meu amor Minha estrela da tarde Que o luar te amanheça E o meu corpo te guarde Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Se tu és a alegria Ou se és a tristeza Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Eu não sei, meu amor Se o que digo é ternura Se é riso Se é aparento É por ti que adormeço E acordo E acordado Recordo no canto Essa tarde Em que a tarde Surgiste num triste E profundo recanto Essa noite Em que cedo nas cestas Despida De mágoa e de espanto Meu amor Nunca é tarde Nem cedo Para quem Se quer Talvez Parede Algum Comercial Também Comercial Comercial Dei Comercial